Olá gente, como estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Manu Daronchi e bem-vindos a mais um vídeo de playlist mensal a playlist de maio 2022 Eu começo falando que eu tô um pouco rouca minha voz não tá tão boa porque eu tô com gripe mas eu não ia deixar de gravar então vai assim mesmo Na playlist de maio serão 7 músicas e o que acontece? As primeiras aí são umas que eu ouvi muito mesmo no mês de maio e algumas são lançamentos mais recentes que por mais que faça até dias que lançou já ouvi mais do que muitas outras músicas que lançaram no início do mês Esse mês de maio eu estive bem desatenta aí com os lançamentos eu andava muito cansada nesse mês acho que veio uma carga de muitos meses aí na minha vida então eu descansei bastante e acabou que eu não me atualizei sobre música, gente eu sei, eu deveria ter me atualizado então acabou que eu fui escutar os lançamentos agora faz dois dias eu acompanhei mesmo os lançamentos de artistas que eu gosto muito então é mais ou menos esses que estão aqui nesses sete lugares da playlist mas tem uma coisa que eu quero citar antes de começarmos a playlist que é o novo álbum do Bad Bunny Um Verano Sinti que por mais que nenhuma música do álbum dele vai estar nessas sete músicas da minha playlist de maio eu acho que eu deveria citar aqui porque foi um marco muito grande esse álbum do Bad Bunny Um Verano Sinti lançou no dia 6 de maio e foi uma loucura ele debutou com o álbum já nas dez primeiras colocações do top global do Spotify eram músicas desse álbum, sabe? e é um álbum com 23 músicas são muitas músicas e eu devo confessar que até hoje eu não escutei todas escutei algumas assim que ficaram mais famosas e tudo mais mas não escutei todas e eu vou falar uma coisa agora não me cancelem mas o Bad Bunny assim é o... tudo, né? é assim dos mais famosos que nós temos que cantam em espanhol que tá representando o gênero que tá representando o idioma mas ele não é um dos meus cantores assim favoritos eu não sou muito fã das músicas do Bad Bunny por incrível que pareça então, não me cancelem pelo amor de Deus mas eu não costumo ouvir tanto Bad Bunny mas as que fazem mais sucesso e tudo mais eu peguei informação aqui de um site do site do Popline então eu vou citar aqui pra vocês que em 24 horas o álbum Verano Sinti conseguiu 145 milhões de strings e tipo, isso assim é muito, né? foi a segunda maior estreia de todos os tempos no Spotify ou seja sabe? ele fez história e é muito incrível nós vermos um artista latino um artista que canta esse gênero um artista que canta em espanhol sabe? e estar conquistando tudo isso e ser considerado assim a segunda maior estreia de todos os tempos na plataforma sabe? isso é muito importante então por mais que não tenha nenhuma na minha playlist por mais que eu não goste tanto assim das músicas do Bad Bunny sabe? é uma coisa que nós temos que citar é uma coisa muito importante e como eu falei eu não sou muito fã mas eu escuto tem várias deles que eu escuto, né? não é que eu não gosto do Bad Bunny então por mais que não vai ter nenhuma na minha playlist porque eu não cheguei a escutar tanto esse mês, né? mas deveria ser citado então está citado e agora vamos oficialmente para a playlist de maio 2022 em sétimo lugar nós temos Hasta Los Dientes da Camila Cabello com a Maria Becerra gente, que incrível foi essa colaboração saiu no último álbum, né? da Camila Cabello e tipo na primeira vez que eu ouvi eu fiquei um pouco em choque porque eu estava esperando outra coisa, né? eu criei expectativa própria em mim, sabe? tipo, culpa minha mesmo que eu criei expectativa de um outro gênero, talvez então quando eu escutei pela primeira vez eu fiquei hum aí eu escutei pela segunda eu hum aí eu fui escutando e eu, meu Deus que música incrível maravilhosa só que eu escutei até que ela pouco, sabe? escutei pouco essa música antes de ter lançado o clipe então agora acho que foi na última semana nas últimas duas semanas não sei lançou o clipe e gente eu amei tanto sério acabou que eu comecei a gostar mais ainda da música eu amei a música como eu falei me surpreendeu, né? porque eu tinha criado expectativa acho que mais de um urbano alguma coisa assim e é uma música que é mais um pop não sei explicar enfim mas tem aquela pegada latina ai, tá muito bom sério eu amei a letra as vozes casaram muito Camila e Maria ai, ficou muito bom e o clipe eu amei o clipe muitas cores assim, cenários sabe? elas com as perucas o estilo assim que remete mais a outras décadas ficou muito bom eu achei ai, sério eu amei tanto então por isso que tá aqui na playlist em sexto lugar nós temos Temenderia Remix do Luke Ra com o Rusher King e essa música lançou acho que foi dia 27, 28 de abril alguma coisa assim mas foi assim uns dias antes do meu aniversário e como eu tava toda naquela preparação da festa acabou que os lançamentos da semana do meu aniversário eu não escutei e isso foi bem triste porque daí eu passou metade de maio e eu ainda não escutei as músicas fui escutar faz pouco tempo sabe? e músicas que já fez muito sucesso e eu nem tinha escutado ainda mas como eu falei tô me atualizando aos poucos porque o mês de maio é como se eu estivesse vivendo em outro universo em outro planeta mas essa música ficou muito boa gente, sério eu comecei a viciar nela vendo posts nas redes sociais porque stories posts no feed que colocavam aquela parte que ficou mais viral que foi uma parte que o Rusher canta te mentiria pero voy a ser-te honesto que te estranho que te amo que te pienso como o Duco como o Duco eu acho que é isso como o Duco e a Emilia era o nosso e agora só quero ter telefone alguma coisa assim talvez tenha cantado errado mas essa parte é muito pegajosa sabe? chiclete que fica na cabeça e tava em vários lugares em várias redes sociais nos stories no feed e aí eu fiquei meu Deus essa música ficou me perseguindo essa parte do Rusher e eu viciei tanto nessa parte e eu falei quando eu fui me atualizar eu pensei vou começar com essa porque eu tô vendo tudo que é lugar eu escutei eu amei o resto da música é uma música muito boa e o clipe tá muito maravilhoso porque eles gravaram em Paris tipo que produção né meus amores tá muito vibes o Rusher o Rusher é muito bonito temos que falar isso né ele com a rosa lá com a torre em fio de fundo muito bonito muito bonito mesmo então assim o clipe tá bom a vibe da música é muito boa as vozes muito boas juntos partes assim chiclete ai sério amei amei demais essa música tô muito viciada nela por isso que ela tá aqui em quinto lugar nós temos aí um lançamento mais recente que é Paris do Morat com o Duque eu não sabia o que esperar dessa música porque já fazia meses que vinham falando ah vai ter colaboração do Morat com o Duque já vinha todo mundo especulando mas não era nada oficial era só especulações né ai o Morat tava lá em Paris Duque tava em Paris ai todo mundo vai ter a colaboração tá vendo ai só que ninguém tinha 100% de certeza até que eles anunciaram que realmente era Morat e Duque mas desde as especulações eu já tava assim ó como assim como entendeu Morat tem um som muito próprio deles né eles cantam folk pop mas é tipo é Morat tu escuta isso aqui é Morat ninguém canta igual ninguém faz igual entendeu ai Duque é todo do trap entendeu tipo voo e Morat é todo rosas, flores, coisas bonitas amor o amor dói mas ele é bonito entendeu Morat é muito isso então é tipo assim sabe como é que vão juntar eu tava todo momento pensando dessas especulações ai quando realmente oficializaram que ia ter o feat né que Paris ia ser um feat com o Duque eu continuei meu Deus do céu como é que eles vão encaixar isso ou o Morat vai cantar trap eu fiquei né complicado de imaginar ou o Duque vai cantar o estilo do Morat só que eu também não consegui imaginar mas provavelmente né como a colaboração é o Duque com o Morat era meio provável que o Duque que ia cantar o ritmo deles né mas eu ainda tava um pouquinho assim hum será mas enfim ficou muito perfeita porque começa bem calmo parece ser uma música muito triste ai já vira aquele ritmo Morat que tipo pra cantar todo pulmão sabe eu acho lindo maravilhoso ai o que que acontece o Duque entra com uma parte de trap realmente deixaram o estilo eu achei isso muito legal porque é uma colaboração dos dois então tem o estilo dos dois o Duque sim cantou o estilo do Morat mas não ocultaram a parte tipo esse aqui é o Duque numa música sabe deixaram um verso um né uma linha de trap pro Duque que a música tá bem estilo Morat e do nada entra o Duque cantando um trap só que ficou muito natural e eu tava com medo de que ia ficar uma coisa muito estranha mas ficou muito natural a entrada do Duque na música fazendo um trap e desse trap do Duque já entra no ritmo o Morat e ele canta o refrão também e gente eu fiquei chocada porque ficou muito natural sabe aí a parte do clipe eles também gravaram lá em Paris olha só que chique dois clipes aqui nessa playlist que foi gravado em Paris ai tão muito chique nossa senhora mas enfim aí a parte do clipe que daí junta né o Morat e o Duque que eles tão juntos a energia deles casaram casou muito bem sabe porque parece muito estranho eles são opostos posso dizer assim né o estilo do Morat com o estilo do Duque tanto em música quanto em da pessoa né e a energia deles casou super sabe no clipe tipo ficou uma coisa muito harmônica ficou uma coisa muito legal e isso é mais uma vez uma prova de que os artistas sim são ecléticos e eles conseguem cantar de tudo e ficou muito bom nunca imaginava ter Duque cantando estilo Morat ficou incrível 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 e é isso é uma colaboração que ninguém imaginava se fosse pra imaginar uma colaboração do Morat acho que uma das últimas pessoas que pensaríamos ia ser o Duque e era uma colaboração que ninguém imaginava ninguém sabia que precisava até ouvir porque ficou muito bom e se você ainda não ouviu vai ouvir em quarto lugar nós temos Carne e Hueso da Tini ai gente eu tava com tanta saudade da Tini cantando baladas cantando música pra gente sofrer pra gente chorar mesmo se identificar a gente sofre porque é triste a história entendeu e eu tava com muita saudade eu achei assim meio estilo de siembre só que um pouquinho mais doida posso dizer assim com mais sentimento ainda sabe e eu tava com muita saudade dela cantando baladas e foi incrível era um lançamento que tipo do nada ela anunciou vou lançar música antes do primeiro show do Hipódromo de Palermo em Buenos Aires da Nova Tour né que agora ela iniciou a Nova Tour né a Tini Tour lá com os shows no Hipódromo de Palermo em Buenos Aires e ai uns dias antes ela lançou Carne e Hueso tipo bum aqui está mais uma música do próximo álbum e pra iniciarmos a tour e eu fiquei tipo foi muito bum do nada né e uma balada ai gente e mais uma vez a prova de que a Tini canta tudo porque ela lançou La Triple T por último que era tipo reggaeton entendeu perrear e daí do nada uma sentar chorar e secar as lágrimas e tipo Tini né eu amo as baladas dela ela consegue colocar muito sentimento na voz dela sabe e eu acho que isso transmite ela consegue transmitir cantando o sentimento da música sabe e ficou muito boa porque começa mais calma assim como se ela realmente estivesse desabafando a música sabe é um grande desabafo então ela começa mais calma e ai começa a pegar aquela energia tipo como se ela estivesse muito mal e ai o desabafo começa tipo ela está com raiva e triste e muito triste e ela começa a chorar muito e ai a música vai criando essa vibe mais pesada conforme vai passando sabe dela cantando mais sabe nossa eu sei explicar muito bem mas quem escutou tá me entendendo e a letra tá muito boa né é aquela letra pra acabar com o seu ser ela fala frases coisas na música que são tipo sabe quando eu escutei pela primeira vez na parte que ela fala assim te ame eu me amare eu me amare sabe é umas coisas assim que transmitem muitos sentimentos ainda mais com a voz dela e o clipe ficou muito bom não imaginava que ia ter clipe eu achei que ela ia lançar só o áudio e ela lançou com um clipe então o clipe é plano contínuo não é com cortes entendeu é tipo ela caminhando numa rua assim escura de noite muito triste e ela tipo realmente cantando a música ela tá desabafando falando colocando pra fora aquele sentimento sabe e ai o clipe como eu falei é plano contínuo não tem cortes é realmente ela se expressando sabe eu acho muito legal quando fazem clipes assim sem cortes de plano contínuo que ela realmente tá passando todas as emoções sabe sem parar um pouco pra continuar eu acho que tudo casou perfeitamente sabe o look que ela usa a paleta de cores que é mais sombria né que é preto marrom e cores mais escuras pra realmente transmitir isso que a música quer transmitir a letra como eu já falei foi muito boa é muito profunda sabe e eu não tenho que falar eu tava com muita saudade de uma balada dela e e time é maravilhosa pra qualquer zina sou suspeita para falar mas é isso maravilhosa em terceiro lugar nós temos uma mais animada que é Pegal do Camilo eu fiquei tão feliz na última semana com o anúncio do Camilo que ele vai lançar uma música por mês até setembro e em setembro lança o novo álbum né completinho que é Ele adentou pra fora e aí vai começar oficialmente também a tour que vai passar pelo mundo todo inclusive tão especulando que ele vai vir pro Brasil no início de 2023 não sei se vocês estavam sabendo mas o fandom do Camilo aqui no Brasil tá comentando se é verdade da onde vem a informação não sei vamos aguardar mas Camilo no Brasil quero se eu vou não sei mas eu quero enfim né estamos nesse ai Tine lançando músicas porque vai lançar álbum Camilo também ai gente eu amo essa energia sabe de termos sempre música nova ainda mais esses que são cantores que são dos meus favoritos né enfim uma música por mês ai eu necessitava e Pegal é um uma cúmbia é um kit ai Camilo sempre fazendo ritmos diferentes e ritmos gostosos leves que dá vontade de dançar dá vontade de sabe aproveitar viver sabe e te deixam feliz eu amo isso e Camilo é arte né o clipe de Pegal ele fez em casa e começa de uma maneira muito forte ai gente tem muita coisa pra falar de Pegal começa né ele conversando com a aluna e com a índigo no colo porque agora Camilo é papá gente então ele com a índigo no colo aparece os pezinhos tá bonitinho é uma vez na hora de ver a cara dela pra ver se elas se parecem mais com a avaluna ou com o Camilo mas enfim começa assim e ai a avaluna ainda fala né outro clipe gravado em casa e ele ah vamos fazer uma coisa diferente tipo assim o Camilo não é a primeira vez que grava clipes em casa e ficam perfeitos ele é arte como eu costumo falar mesmo gravando em casa os takes ficam muito bons ficam uma energia gostosa e o Camilo tanto nos clipes quanto em tudo que ele posta ele mostra ele valoriza muito as coisas simples da vida ele mostra que as coisas simples da vida tem o seu valor entendeu então tipo assim eu acho isso uma das coisas mais lindas do Camilo uma das mensagens mais lindas que ele passa sabe e o clipe de Pegal foi gravado em casa e ficou perfeito gente ficou lindo maravilhoso e os takes muito artístico tudo sabe ai ele lavando e passando as fraldas da Índigo gente tudo pra mim sério ficou muito bom e a energia da música é muito boa a letra em si é muito chiclete que fica na cabeça e ele faz referências muito legais na música ele escreve muito bem também um grande compositor como eu falei as referências que ele usa na música do Pegal do Grudado de estar grudado com a pessoa são muito legais tem que pensar muito bem sabe pra conseguir escrever uma letra assim as referências que ele usa do arroz grudado na panela Pegal na panela da língua grudada no copo gelado que gruda o Pegal sério ele usa umas referências muito tipo uou como que ele escrevendo pensa nisso sabe da camiseta grudada no corpo quando a pessoa tá suada então ele quer tá Pegal grudado assim com a pessoa e tipo é umas referências muito legais a letra é muito boa muito pegajosa e enfim dá vontade de dançar ai sério amo 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 Camilo dos melhores lançamentos desse mês lançou faz poucos dias eu já ouvi mais que muita música sabe então por isso tá aqui na playlist em segundo lugar nós temos nada mais nada menos que a tão esperada Bissa Rap Session 23 com o Paulo Londra essa session do Bissa ai meu Deus por onde vamos começar enfim lançou um dia depois eu acho que eu gravei o vídeo de playlist de abril por isso que não entrou pra playlist de abril né lançou ali na última semana do mês e eu já tinha gravado a playlist do mês de abril por isso que não entrou e deixei pra de maio inclusive avisei quem me acompanha lá no insta avisei que ia entrar pra de maio eu escutei muito por isso que tá em segundo lugar né foi uma das que eu mais escutei nesse mês e que tudo né primeiramente que o Bissa tava lançando as sessions e tinha ficado sem a número 23 né e aí todo mundo criava especulações do que poderia ser todo mundo sabe que o Paulo usa esse número então tava todo mundo hum é do Paulo mas ninguém tinha certeza até que né Paulo voltou a cantar lançou planar lançou chance e aí e a session com o Bissa todo mundo sabia que eles tinham gravado e cadê cadê pra quando pra quando quero e aí finalmente eles lançaram inclusive eles colocaram lá no instagram uma foto né e anunciaram que realmente a session 23 ia ser pro Paulo e que se chegasse a um determinado número de comentários eles já iam lançar eu não lembro quantos foi 23 milhões eu acho gente eu perdão eu esqueci eu vou até olhar aqui pra mim não falar coisa errada mas eles colocaram uma meta né num post lá do instagram de alcançar tantos comentários e no momento que que alcançasse né o número eles lançariam a session deixa eu ver aqui foi 23 milhões meu povo eu não tava errada eu sabia que ia ser o número foi 23 milhões de comentários gente em questão assim de acho que meia hora uma hora que eles colocaram o post já tinha 4 ou 5 milhões de comentários era tipo até os artistas comentando e foram muito engraçados os comentários quem acompanhou gente eu dei muita risada Litkila tava lá nos comentários procurando uma moto pra comprar a Emília tava colocando as vulgais nos comentários enfim foram muitos comentários engraçados quem acompanhou aí eu comentei muito todo mundo se juntou pra comentar muito não consigo dizer certo pra vocês porque gente minha memória é muito fraca eu não lembro mas acho que foi em 24 horas eu acho que ou até menos enfim lançaram um dia de noite no outro dia de noite já saiu a session enfim foi alguma coisa assim conseguiram atingir os 23 milhões de comentários muito rápido e parecia ser uma coisa bem possível que demoraria dias pra alcançar mas o povo se uniu porque o povo queria essa session entendeu e conseguiram os 23 milhões de comentários e aí saiu e né gerou tudo que gerou foi milhões e milhões de visualizações em 24 horas agora gente faz três semanas mais ou menos que saiu e já tá com 64 milhões de visualizações então tipo assim fez história foi tipo todo mundo comentando sobre isso em tudo que é lugar o que eu tenho para dizer sobre eles pensaram muito também porque no vídeo né o climatizador se vocês olharem tá com a temperatura no número 23 eles cuidaram de todos os detalhes meus amores e o que eu tenho para falar da letra maravilhosa porque assim é um desabafo do Paulo dá para perceber que ele tá desabafando sabe ele tá falando tudo que ele passou nos últimos tempos que ele não pode cantar né nos últimos anos ele tá desabafando sobre o que aconteceu e tudo mais sobre o que as pessoas falam dele e ficou muito bom porque tem o rap né e aí tem um refrão que é reggaeton para perrear aí já entra rap de novo aí fica calmo e enfim ele desabafando e reggaeton e rap desabafando ai meu Deus tudo maravilhosa ficou muito boa de verdade dá para dançar dá para sofrer dá para gritar tudo maravilhosa ficou muito bom todo mundo tinha criado uma grande expectativa tava todo mundo esperando e eles supriram todas as expectativas e a letra ficou muito boa né ele fala eu achei isso incrível agora que eu me levantei eu posso dizer que eu voltei e Paulo Londra voltou para a música meus amores e o melhor de tudo que nós temos que citar é que no final ele fala o que nós esperávamos tanto escutar depois de tantos anos Leones com Flow Paulo Londra tava todo mundo esperando isso ele lançou o planar aí ele não falou todo mundo ficou meio triste porque na música de estreia dele eu já comentei com vocês acredito que foi um erro entre aspas ele não ter falado em planar aí depois ele logo lançou Chance mas lá ele vai falar não falou ele deixou mas querendo ou não foi bem pensado tava todo mundo esperando a session com o Bissa e ele falou agora eu voltei de verdade tô aqui lançando uma session com o Bissa e agora eu vou falar pela primeira vez depois de tanto tempo aí ele falou Leones com Flow Paulo Londra e foi uma das coisas que as pessoas mais sabe fizeram muito meme fizeram muitos vídeos no TikTok tipo quando o Paulo falou Leones com Flow Paulo Londra tava todo mundo esperando por isso então acredito que talvez tenha sido pensado talvez não tô falando com certeza tô falando do que eu tô imaginando talvez realmente tenha sido pensado ele voltar a falar o bordão dele na session com o Bissa que também era uma coisa muito esperada há tanto tempo foi em algumas horas ou no outro dia não sei já alcançou lá o top 50 global do Spotify ficou em segundo lugar bateu vários recordes todo mundo tava esperando todo mundo tava falando disso ainda tá falando disso enfim né maravilhosa escutei muito ele lançou uns dias antes do meu aniversário foi maravilhoso na minha festa de aniversário poder escutar e gritar Paulo Londra com as minhas amigas enfim maravilhoso em primeiro lugar nós temos La Triple T da Tini maravilhosa nunca erra depois de muito tempo com La Triple T ela lançou um single sozinha porque vinha assim de muito tempo que ela lançava colaborações né então ela lançou um single sozinha e fez muito sucesso então a prova de que Tini não precisa de colaborações pra fazer sucesso porque ela é muito talentosa e ela canta muito bem e ela faz tudo muito bem feito lançou uns dias depois do meu aniversário que pena que não lançou esse porque meu aniversário foi temático da Tini né faltou a capa de La Triple T lá na parede é uma música bem urbana mas tem aquela pegada Tini não adianta ela consegue deixar a marca dela em qualquer gênero que ela canta achei genial La Triple T do Tini 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 La Triple T tipo mano que genial como ela pensou nisso muito bom e tem vários momentos da música que são diferentes sabe que compõem a música tipo parar que é o challenge no TikTok sabe é uma parte diferente de outras partes da música ela consegue mesclar isso e ficar partes especiais que não sejam o refrão e que sejam muito lembradas dentro da música a coreografia tá muito boa o clipe ficou muito bom maravilhoso gente as produções dos clipes da Tini sempre falam por isso que ela é minha artista favorita os clipes dela são incríveis as cores os cenários são vários cenários um melhor que o outro um look melhor que o outro tá tudo perfeito no clipe eu amei aquela parte que ela fala aqui chegou la triple T Tini 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 e daí as bailarinas levantam a saia e daí nas calcinhas tá escrito Tini 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 gente isso foi muito genial eu dei risada mas tipo foi muito 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 genial eu amei acho que é uma das minhas partes favoritas do clipe enfim todos os looks toda a estética tudo perfeito ai ela nunca erra gente fica tudo divino o jeito que ela trabalha ela é uma artista não adianta e fez muito sucesso não é minha gente primeiro lugar na Argentina primeiro lugar no Uruguai né lá no Spotify ainda tá em primeiro lugar na Argentina maravilhosa rainha então foi isso gente eu espero que vocês tenham gostado da playlist de maio 2022 comenta aqui que eu quero saber quais dessas músicas você ouviu nesse mês de maio quais outras você ouviu qual foi a sua playlist não esquece de seguir minha playlist Inspira a Terceira do Teu Teu Momento no Spotify e no Youtube o link tá aqui na descrição não esquece de deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho todas essas coisas que vocês já sabem né e me siga nas redes sociais se ainda não me segue arroba manudaronche em todas elas é isso até a playlist do mês que vem besitos e tchau tchau